Oi, quinto ano, tudo bem? Bom, na aula passada a gente viu que o Brasil se tornou independente de Portugal, né? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre o primeiro reinado e regência, como foi mais ou menos isso. O primeiro reinado, após a proclamação da independência liderada por Dom Pedro, com apoio das elites locais, o Brasil adotou o modelo monárquico de governo, ou seja, tinha um rei, tinha um imperador. Membro da família real portuguesa, Dom Pedro foi nomeado imperador e se manteve no poder de 1822 a 1831, no período conhecido como o primeiro reinado. O primeiro reinado, então, foi o período em que Dom Pedro governou, Dom Pedro I, no caso. A Constituição brasileira, conjunto de leis para definir os direitos e os deveres de todos e as funções de cada setor do governo, precisou ser elaborada. Em 1823, foi formada uma Assembleia de Deputados, mas o imperador, com o título de Dom Pedro I, não concordou com as propostas e impôs uma nova Constituição, em 1824. Ou seja, tinha, eles formaram uma Constituição, só que o Dom Pedro I, ele não concordou, então eles tiveram que formar uma nova. Ela definiu que o voto seria censitário, isto é, apenas homens que tivessem mais de 25 anos de idade e uma renda mínima. Esses critérios impediam de votar a maior parte da população, formada por mulheres escravizadas e pessoas livres e pobres. Já estavam aí querendo prender um pouquinho o voto, a fala do povo. O imperador foi se aproximando cada vez mais de grupos políticos que eram a favor da recolonização, uma maneira de o Brasil voltar a ser colônia de Portugal. Essa atitude criou disputas dentro do governo e, em abril de 1831, sem força política para enfrentar os adversários e administrar o descontentamento da população, Dom Pedro I deixou o trono brasileiro e retornou a Portugal. Capa da Constituição do Império, de 1824. Então, o que aconteceu aqui, basicamente, gente? Dom Pedro, ele decidiu, ele virou o imperador do Brasil. Nisso que ele virou o imperador do Brasil, ele começou a modificar algumas coisas. Quando foi meados de 1830, mais ou menos, ele começou a querer voltar para Portugal. Por quê? Por que ele quis voltar para Portugal? Porque ele perdeu a força de palavra dele aqui. Ele começou a ser criticado por algumas atitudes que ele vinha fazendo. O povo, ele já não estava tão contente com Dom Pedro quanto era. Por quê? Porque ninguém tinha poder de voz. Ele era o imperador. E aí, perdendo essa força política, ele precisou voltar para Portugal. E aí, ele deixou aqui o seu filho, o Dom Pedro II, que a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Façam os exercícios. A gente vai discutir mais um pouquinho sobre essa aula na aula ao vivo. Se tiverem dúvida, anota e vamos tirar lá na aula ao vivo. Beijo. Tchau.